O que esperar da Itaúsa no longo prazo? Qual o caminho previsto para a empresa? O que se pode esperar é o banco sendo o âncora, repassar os dividendos do banco para os acionistas da Itaúsa e uma gestão de portfólio ativa, buscando maximizar os investimentos de maneira que a gente crie valor para os acionistas e a gente mantenha a rentabilidade da Itaúsa em patamares elevados.